Olá amigas, amigos, fãs da cantoria de viola, eu sou o poeta Francisco Ferreira e estou aqui no sangradouro do açude da minha fazenda Ferreira, no sítio Três Altos, município de Alminapons, do Rio Grande do Norte para interpretar a canção da madrugada, uma das belíssimas canções do poeta Benone Conrado, de Saudosa Memória, para dedicar a todos os amigos que nos acompanham A luz do sol alvorece a madrugada, a passarada louva a Deus numa canção A cachoeira vem cantando um novo dia, na sinfonia do catoblo do sertão O nevoeiro se desmancha no espaço, logo um pedaço do Brasil fica enfeitado O sertanejo de mão grossa se levanta, alegre canta no caminho do roçado O vento assanha pequenas, violetas, as borbuletas e zoas são pelo mar A lua foge do perfil da minha aldeia, o sol clareia e faz a noite se ocultar O sabiá canta a voz da natureza, a redondeza se completa de esplendor A folha treme, o orvalho se derrama, molhando a rama perfumada pela flor A casa grande de oitão a varandado, o oito gado vem ao bairro descansar De manhã cedo se levanta e vai embora, porque é hora de beber e de pastar A mãe já cancela magoando o cabuleiro, quando o vaqueiro inicia o seu labor O seu aboio deixa um eco no espaço, pelo compasso com o chucaio tocador Canta a cigarra nos garranchos da ramada, sua toada dói na alma do sertão O beija-flor com as folhas se mistura, a cana jura quando voa faz verão O quanto é belo se ouvir de manhã cedo, um passareto no coreto angelical Compondo notas da canção da madrugada, terra adorada meu sertão não tem igual O quanto é belo se ouvir de manhã cedo, um passareto no coreto angelical Compondo notas da canção da madrugada, terra adorada meu sertão não tem igual O quanto é belo se ouvir de manhã cedo, um passareto no coreto angelical Compondo notas da canção da madrugada, terra adorada meu sertão não tem igual